Oi, oi, pessoal! E o vídeo de hoje vai ser sobre... A Bíblia Tô Escovo Meio! Mostra a caixinha pra gente. A parte da caixinha. É robô transformação. Olha só. Será que eles vão se transformar em quem? É, não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir, vamos ver. Mostra pra gente como é que eles são. Bíblia! Tem um amarelo e tem um vermelho. E esses dois robôzinhos fazem parte do filme Transformers. Que são robôs que vieram para o mundo com a missão de salvar e ajudar os humanos. E eu estou mostrando a série infantil, mas também tem o filme pra adultos, né? Essa série é muito legal. E esses robôs heróis, eles se chamam Transformers porque eles acabam se transformando em carros, carretas. Cada um se transforma em um tipo de veículo. E os dois robôzinhos que nós vamos abrir hoje... O amarelinho, o nome dele é Bububli e ele se transforma em um camaro amarelo. Olha só que legal. Esse é o amarelinho, Bububli. E também tem o Optimus, que ele é o azul, né? Ele é um super-herói que se transforma em uma carreta azul. Olha só. Muito legal, né? Gente, por que o Fábio tá zangado? Eu sei por que eu acho. Porque às vezes quando ele vê algo novo, só a caixa, ele não fica animado. Não quer ver. Ah, então ele tá zangado porque ele quer ver o que esses robôzinhos vão se transformar. Então vamos lá? Pode abrir a caixinha. A gente tá óbvio. Agora o Fábio vai ficar feliz. Acho que não tá feliz. Ai, não tá duro. Nossa, Bernardo. Deixa eu fazer assim. Nossa, Bernardo. Ih, ele já saiu, ó. Ele já saiu. O amarelinho. Deixa eu ajustar. Então nós temos um robô amarelo e um robô vermelho. Qual que você vai fazer primeiro? Esse. O amarelinho? Mostra o robô como é que ele é. Primeiro. Ele é bem assim. Gente, o legal dele também dá pra fazer assim. Ah, não dá mais. Vamos ver o que esse robô vai se transformar. Uhum. Vai? Tenta fazer. Vamos lá. E agora, vamos ver o que esse robô vai se transformar em um... Por isso que esse é o seu... Olha, um carro amarelo. Que legal. Parece com os carros amarelos que você tem ali atrás. Olha. Ah, é? Parece com os carros amarelos que você tem ali atrás. É verdade. Então deu certo, né? Uhum. Mostra o robôzinho de novo. Atrás. Mostra aqui. Isso. E se transformou em um carrinho. Mostra o carrinho. Isso aí. E agora? Será que o Flávio vai ficar feliz? Não sei. Vamos ver se ele vai ficar feliz? Uhum. Então vamos lá. Nossa, o Flávio ficou feliz. Agora ele ficou feliz porque ele se transformou em um carrinho. Ele ainda que é pior. Ele está brincando. Agora vamos ver esse robô aqui. No que será que ele vai se transformar? Olha, um robô vermelho. Olha. O amarelo se transformou no carrinho. Agora vamos ver o robô. O que eu acho? Eu acho que como esse venho aqui, eu acho que esse vai ser aqueles caminhões, sabe? Sim. Então vai. Vai transformando. Vai. Vamos ver. Você consegue transformá-lo. Olha. Pega ele na mão para você ver como que é. Mostra para a gente. Olha, já parece aqueles caminhões. Olha, você já fechou aqui. Olha. Muito bem. Vamos ver como que é. Olha. Vamos agora com eles. Olha o que se transformou. Se transformou em um caminhão. Vamos. Gente, ele é tão grande que eu tenho que ir com a mão assim. Então os dois se transformaram em um carrinho. Mostra isso. Pega aí. Será que dá para? Aqui. Eu acho que dá. Muito legal. Você está tendo esse flop? Sim. Eu acho que ele está, né? Então, olha. O robô transformação. Foi muito legal esse brinquedo, né? Ah, tem escudo, só que escudo é pra quando ele está em forma de robô. Vamos transformá-lo de novo em forma de robô. Gente, agora eu descobri porque tem esse escudo. Porque olha... Cadê? Esqueceu ali. Aqui. Muito bem. Aqui, ó. Ó, ficou lindo. Nem precisa segurar. E você, Bernardo, você gostou mais dos Transformers na forma de robô ou na forma de carrinho? O item de carrinho, vou... Gostei mais daqui. De carrinho. De carrinho? Ah, e vocês, crianças? Vocês gostam mais de quê? No formato de robô, como eles estão agora? É. Ou no formato de carrinho? Comente na nossa comunidade. Isso. Isso. E o flop agora está... Pi... Muito bem. Gente, esse foi o vídeo, mas peraí. Eu acho que está faltando alguém do canal. Oi, gente. Tudo bem? Então, esse foi o vídeo. Aham. É. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa muito o like. Se inscreve no canal. Um super beijo. Fiquem todos com Deus e... Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.